Chagas, a unidade de coleta e transfusão de sangue, aqui de Sorriso, dá início, nesta sexta-feira, mais uma campanha de coleta de sangue. Sobre este assunto eu converso neste momento com a Adriana Espézia, que é a coordenadora aqui da UCT. A campanha é uma parceria com a iniciativa privada. A UCT costuma fazer esse tipo de ação. Bom dia, bom dia Larissa, bom dia a todos. Nós, normalmente, a gente sempre faz essas campanhas em parceria com empresas da cidade. E vamos, então, iniciar amanhã mais uma campanha de doação de sangue e convidamos a todos aqueles que podem realizar as doações que venham nos ajudar. Quem pode participar, Adriana? Todas aquelas pessoas que estiverem bem de saúde, que têm uma idade entre 18 e 69 anos, um peso superior a 50 quilos e não esquecer de trazer junto um documento com foto. Toda doação de sangue, obrigatoriamente, tem que ser feito alguns exames. Então, esses exames, dez dias após a doação, eles já estão disponíveis aqui na UCT, para a pessoa pegar o resultado quando quiser, após dez dias. Como que é a programação da campanha? Começa na sexta? Isso, na sexta nós vamos estar aqui das 7 às 17 horas e no sábado das 7 às 16 horas. Tem uma meta aí, uma estimativa de coleta ou não? Quando nós realizamos essas campanhas, normalmente, muitas pessoas doam sangue, então, com certeza, nós vamos coletar acima de 100 bolsas. Ô Jackson, por que você está fazendo essa doação aí? Você acha que é uma ação que vale a pena? Vale a pena, né? Muita gente precisa aí também, a gente sabe da campanha diariamente que o pessoal está fazendo para estar doando aí, né? Eu estou, esse ano, segunda vez que eu estou doando, né? Cada três meses eu dou sangue aqui no hospital. E quem puder também pode estar vindo aí fazendo essa doação aí também, que o pessoal está precisando aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.